Nota de falecimento, convite, pai José Francisco Bezerra, conhecido como Deda da Lotação, em memória. Mãe Maria de Lourdes Barbosa Bezerra, em memória. Filhos Bruno, Brenna, Laécio, Laura, Arthur, Lucas, Mayne e Eduarda. Esposa Vanice Aparecida da Silva, em memória. Irmãos, Lucidalva, conhecida por Dai, Luciene, Luciano, Luciana, Joana d'Arc, Roseane, Sueli, Suelane, Rafaela, Júnior, Natan, Neide, Sileide e Marles. Sobrinhos, primos e demais familiares, cumprem o doloroso dever de comunicar aos parentes e amigos. O falecimento do seu inesquecível Luzanildo Barbosa Bezerra, conhecido por Beijinha. E ao mesmo tempo, convidam a todos para o seu certamento, nesta quinta-feira, às nove horas da manhã. Saindo o férito da Central de Velórios, Jesus de Nazaré, para o cemitério da Vila do Espírito Santo. Antecipadamente, agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã. Comunicamos o falecimento de Luzanildo Barbosa Bezerra, conhecido por Beijinha.